Fala pessoal, tudo bem? Mais uma vez aí, bem-vindos ao canal Vitor Hugo, pessoal. Enquanto a nossa garagem aí não tá apta a gente começar a fazer as manutenções, eu vou passando pra vocês aí a atualização das peças que vão chegando pro Fusca aí. Dessa vez, como vocês já viram, é a vez do carburador, né pessoal? Eu troquei as velas do Fusca após alguns dias que eu tava com ele, né? Porque ele começou a falhar um cilindro, eu tirei as velas, as velas estavam muito velhas, né? E bem carbonizadas, né? E aí coloquei um jogo de velas novos, né? E aí o carro já ficou redondinho. Aí andei com ele mais uma semana, o carro voltou a falhar, tirei as velas ontem, elas estão bem pretas, né? Assim, carbonizadas. E é um carvão seco, tipo um pó preto, assim. E isso geralmente é indício de excesso de combustível, né? Porque quando é excesso de óleo, né? Queima de óleo cru ali na vela, ele fica um carbonizado molhado, melado de óleo, né? Então é bem provável que o carburador que tá lá instalado no Fusca esteja com a mistura rica, excesso, né? Aí você vai me perguntar, Vitor, mas precisa colocar um carburador novo por causa disso? Pior que não, não precisa. Mas, pessoal, esses carburadores Brossol aqui, Solex, são tão baratos, novos hoje, que eu botei na balança, valeu a pena comprar um novo, né? Eu vou pegar lá, conectar ele em cima, ligar o cabo do acelerador e a mangueira de combustível e sai funcionando, zerinho, todo montado, né? Ele me custou em torno de 155 reais, né? Num fornecedor que eu compro em Porto Alegre, capital do Rio Grande do Sul. Mas se você procurar na internet, aí você acha fácil, né? É próximo desses preços novos também, a venda no Mercado Livre. Então, se você vai levar uma mecânica hoje pra fazer uma revisão completa de um carburador desse, né? Se você pegar a mão de obra do mecânico, desmontar o carburador do carro, abrir, limpar tudo, né? O kit de juntas, aí alguma intervenção, alguma rosca espanada, você gasta acima de 200 reais fácil na revisão do carburador, né? Então, eu vou colocar esse novo, né? Que é o modelo 30 PIC, no caso, que ele é aplicado pra Fusca, Brasília e tal. Combi 1.5 e 1.6, né? 1500, 1600. Aqui é o carburador, simples, né? Esse é sem aquela válvula da marcha lenta, ele é mecânico, né? Até o que tá no carro lá tem aquela solenoidezinha aqui de marcha lenta, mas eu vou instalar ele assim, mecânico, sem a solenoide aqui, né? E o carburador vem montadinho, pessoal, dá uma olhada aí, ó. Todo o acionamento aqui da borboleta, o acionamento do afogador, né? Como tem que ser um carburador, né? Veja aqui o mecanismo da rápida, né? A gente acelera o carburador por aqui, ó. Então ele abre a borboletinha aqui embaixo, né? E esse braço já aciona o injetor da rápida, né? A rápida, pessoal, pra quem não conhece o carburador, é esse caninho aqui, ó. Na ponta do meu dedo, ó. Pra que ele serve? Quando você faz acelerações rápidas, né? Você tá ali, pisa rápido no acelerador, como a reação do carburador, né? Tem que você pisa, aí abre a borboleta, daí dá um fluxo de ar maior, aí o fluxo de ar, né? O vácuo que é gerado aqui em cima, borrifa mais gasolina pelo vento ali, né? Então é uma reação que demora um pouco. E senha rápida dá aquela falha que você pisa, o carro morre, sabe? Então esse aqui, quando você pisa, aqui tem um diafragma, né? Que faz pressão de gasolina e injeta nesse injetorzinho da rápida lá embaixo, né? E aí dá essa reação mais rápida ao acelerador, né? Então bem legal. Eu sou sincero em dizer pra vocês, pessoal, que eu não entendo muito de carburador, né? Eu tive o meu primeiro carro, um Escort 87 e depois um Verona 92, né? Um motor CHT, outro AP, que eram carburados, mas naquela época eu não botava a mão na massa nos meus carros, né, pessoal? Então eu não tive muito contato com carburador, né? Então vamos aprender com o fusquinha agora. Eu vou colocar esse carburador novo nele, né? E aí a gente tira o original lá e no original a gente pode aprender a fuçar, né? Vamos desmontar todo ele, ver o que tem dentro e tal. O legal é que esse aqui já vem com todos os giclês e as passagens, é tudo novinho, não tem nada entupido. O circuito de lenta, né? O circuito da rápida, a borboleta, por exemplo, né, pessoal? O carburador antigo, geralmente tem folga aqui no eixo da borboleta e aí acaba ficando muito mais caro de arrumado do que com o carburador novo, né? Então bem legal. Aqui a gente observa também, por exemplo, ó, pelo que eu li, né, os fuscas aí, o 1500 pra cima, 1600, ele tem esse caninho a mais aqui no carburador que eles chamam de, ah, acho que válvula de máximo, alguma coisa assim. Que em alta rotação, né, quando você tá com a borboleta toda aberta e tem um fluxo bem alto de ar aqui que você exige potência máxima, aí o próprio fluxo de ar aqui começa a sugar gasolina por esse injetor. Então ele começa a borrifar pra dar uma potência extra, né, isso pela questão do aumento de cilindrada de 1300 pra 1500, né, lá na década de 70, acho que em 1970, que veio o fuscão, né, 1500. Então, bem legal, aqui é a entrada de gasolina, né, aqui dentro tem a, tem a boia, né, e uma válvulazinha, né, que regula a entrada de combustível na cuba aqui. Aqui é o reservatório de combustível, né, que tem a boia e aqui é o, a gente chama acho que de venturi, se eu não me engano, de onde passa o combustível, né. Aí aqui, se eu não me engano, acho que é a regulagem da marcha lenta, né, aqui tem a regulagem também no acelerador, né, da marcha lenta. O que mais? Acho que aqui é a saídinha de vácuo pro avanço lá no distribuidor, né, então bem legal. Até aproveitando pra mandar um abraço aí pro meu amigo Xande Morgada, lá de carazinho, ele tem uma, uma mecânica lá, um cara, gente finíssima, né, conheço ele desde o, da época do Omega Clube, né, conheci ele por causa do, dos ômegas. E ele tem fusca também hoje, né, acho que tem três fuscas, se eu não me engano, ele participa de campeonato de arrancada com fusquinha, bem legal. Então ele tá me dando umas dicas aí valiosas, aí é, é bom a gente ter a ajuda dos amigos aí que já tem mais experiência. Na hora que a gente vai fazer as coisas pra não sofrer tanto, né, então abração aí Xande, obrigado pela, pela força sempre aí, né. E, então tá aqui, ah, ó, aqui em cima é a borboleta do afogador, né, pessoal, vamos ver aqui, ó, como é que funciona aqui, é isso aqui, ó. Aqui é a borboleta do afogador, né, só que no fusca o cabo do acelerador já tá interrompido na última reforma, já eliminaram o cabo do afogador, né, a maioria dos fuscas hoje já tá eliminado. Então eu não sei se eu vou colocar, vou reinstalar isso ou não, né, mas enfim, como não é um carro de uso diário, né, pessoal, é um carro mais pra hobby, isso não é uma coisa que vai me atrapalhar tanto, né. Eu posso ligar o carro, esperar aquecer um pouquinho pra sair, né, então, mais no inverno que isso seria mais útil, né. Então tá aqui, carburadorzão Brossol, é, pra quem quer do curioso ver o código, ó, 112-047, e até mandar uma dica aí pro pessoal, né, do vídeo que eu postei ontem, é, sobre a ignição, né, algumas pessoas me orientaram a usar a ignição da Kombi moderna, né, da Kombi injetada, essas Kombis que saíram, acho que do 97 até 2002, acho que foi, a Kombi 1600, né, motor a ar, com injeção eletrônica, ela também usa ignição eletrônica modelo Hall, só que uma coisa que as pessoas, algumas não lembraram, e eu também não tinha lembrado, é que a ignição eletrônica da Kombi a ar, ela não tem avanço no distribuidor, que é aquela membraninha que avança o ponto mecanicamente, né, de modo centrífugo dentro do distribuidor, e de modo a vácuo, né, por esse sinalzinho aqui que o distribuidor pega aqui no carburador, né, e aí a Kombi, ela tem o avanço do ponto através do módulo de injeção eletrônica, né, então ela não tem mais avanço no distribuidor, então se eu pegar um distribuidor de ignição eletrônica da Kombi, eu não vou ter avanço de ignição, então isso é péssimo, né, em alta rotação, se não avançar o ponto de ignição, o carro fica totalmente morto, né, perde muita potência, então, por isso que eu tive que comprar esse kit na internet, que é distribuidor com avanço e com ignição HAL, né, então eu desconheço outro original que use, né, se você conhece, é um distribuidor original Volkswagen para a Fusca, que tem a sensor HAL e que tem avanço, deixa nos comentários aí que eu estou sempre aprendendo, é, então é isso aí pessoal, desculpa a enrolação aí, é, estamos aí passando de 10 minutos de vídeo, né, mas é, queria mostrar para vocês aí, é, o carburador, para mim é um aprendizado novo, né, carburador, distribuidor, platinado, ignição eletrônica, né, são coisas totalmente novas, né, para mim agora, mas está sendo muito legal, cara, é, eu, como eu já falei em outros vídeos, né, pessoal, eu não, eu nunca me imaginei comprando um Fusca e boa parte do pessoal aí que eu conheço, que acompanha o canal, que tem muita gente que eu conheci por causa do Ômega Clube, né, é, ficam muito surpresas, né, cara, mas tu comprando um Fusca, velho, tu não combina com Fusca, de onde é que tu tirou essa ideia, né, e como é que pode, né, pessoal, até eu mesmo me surpreendi, eu mesmo, um tempo atrás, não me imaginava comprando um Fusca, né, mas é, eu aprendi a gostar do carrinho, né, pelos motivos que eu já falei no, no vídeo da apresentação dele, e é, é muito legal, cara, é, mexer no Fusquinha, dirigir ele, é uma outra pegada, é outra vibe, né, não tem nada a ver com Ômega, é totalmente o contrário do Ômega, né, e, mas assim, é, mas é muito legal, né, então, legal que nem o Xande lá, que tem Ômega e tem Fusca, tem os dois, né, então, show de bola. Então é isso aí, pessoal, o vídeo tá ficando longo já, mas não queria deixar vocês, muitos dias sem vídeo aí, e quis compartilhar com vocês aí, essa parte legal do, do Fusca aí, também já, já tô comprando peça no Mercado Livre, é doidado, né, cara, o filtro de ar, o meu tem aquele filtro de ar a óleo ainda, eu vou colocar o filtro de ar seco por enquanto, né, vou guardar o filtro original a óleo, né, eu prefiro ter o filtro de ar seco, porque facilita muito a manutenção, é bem mais prático, né, é, deixa o cofre ali do motor mais clean também, e aí a ignição eletrônica, o carburador novo, né, então tem bastante coisa legal aí, a gente já comprei aquele marcador de combustível, que vai ter vídeo em breve, né, troquei a boia, tudo mecânico, né, pessoal, é uma boia mecânica com cabo, não tem parte elétrica, é bem legal isso no Fusca, né, e eu vou postar vídeo sobre isso em breve também, então, então é isso aí, pessoal, muito obrigado aí pela paciência aí, mais uma vez, e você tá assistindo o vídeo aqui do canal Vitor Hugo, né, e se você gosta aí de carro, gosta de manutenção em casa, gosta de Fusca, é, considera se inscrever no canal aí, embaixo da tela aqui tem um botãozinho vermelho, inscreva-se, e você passa a receber notificação dos próximos vídeos aí, beleza? Então é isso aí, pessoal, um grande abraço, e até no próximo vídeo, valeu! Tchau, tchau!